Olá, meu nome é Keri Savieira e hoje eu vim falar do projeto 52 Filmes by Women ou 52 Filmes por Mulheres que eu fiz em 2017. Se você não conhece o projeto, ele já é bem disseminado ao redor do mundo, ele se propõe, ele pede que você assista 52 filmes dirigidos por mulheres durante um ano. Na verdade seria um filme por semana, já que durante um ano nós temos 52 semanas. Eu não decidi assistir só longas, eu botei curta, longa, sendo dirigido por mulher, a gente ia assistir e estava tudo beleza. E aí eu vou contar a minha lista para vocês, 52 Filmes que eu assisti, e vou falar depois de como vai ser esse projeto em 2018, que obviamente eu vou continuar fazendo durante. E você deveria fazer também. Eu comecei assistindo Ponte Aérea, que é um filme nacional e que assim, me surpreendeu, eu gostei muito mais do que eu imaginava. Em seguida eu assisti Missão Moedas, que é um filme da Netflix. E aí quer dizer, é... Depois eu assisti The Masked Living, aí passei para a entrevista da Oprah Winfrey com a Eva do Vernei, seguido do A Décima Terceira Emenda. Assisti o filme da Annelia de Vardar, Resposta das Mulheres, e é bem interessante. É um curta, quase médio. Depois eu assisti Lost in Translation, Encontro de Desencontro, da Sofia Coppola. Depois WF, da Madonna. Depois eu vi Obvious Child, que eu até falei no Mal Criadas, é um filme bem mais interessante do que eu pensava, e ele vai tratar sobre aborto e várias outras coisas. E foi o primeiro filme dessa diretora, da Gillian Robespierre. Não sei como é que se pronuncia, de verdade. Mas ela teve um segundo filme agora, em 2017, que eu já estou com muita vontade de ver. Depois o documentário She's Beautiful When She's Angry, passando pelo documentário My Beautiful Broken Brain. Os dois estão na Netflix. Depois eu assisti um filme Late Night, que também estava no Netflix, e assim... Não gostei muito. Em seguida eu assisti A Mulher Maravilha, e eu fiz crítica aqui, vocês sabem que eu gostei do filme. Passei por Tony Esma, que também é muito bom, muito bom mesmo. Depois, Antes Que Eu Vá, que também tem crítica aqui, o Burning Syndrome, o Bright Lights, é um documentário sobre a Carrie Fisher e a Deb Reynolds. Aí eu vi o Waitress, a garçonete que virou musical na Broadway, da Sarah Bareilles, e eu já queria ver há muito tempo por causa disso. E aí eu comecei a ver várias curtas, e aí foi engraçado. Eu assisti Mashes of the Afternoon, que eu já tinha visto tudo na faculdade, aí eu vi de novo pra uma aula, e eu achei que valia pra entrar no projeto. E aí eu assisti, tipo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove curtas da Alice Guy Blaché, que eu vou fazer um vídeo sobre ela depois. Ela foi a primeira mulher a fazer filmes de ficção, e ela tem uns curtas bem interessantes, assim, são os primeiros, os primeiros filmes de ficção, na verdade, foram feitos por ela. Então, é interessante. Aí, em seguida, eu assisti The Big Eye, o estranho que nós amamos da Sofia Coppola, segundo filme da Coppola do ano. Depois eu vi Love Song, que é um filme bem legal, bem legal mesmo. Depois eu vi Emma.com, que eu esperava muito mais do filme, mas me decepcionou um pouco. Aí eu vi o terceiro filme da Sofia Coppola do ano, que foi As Virgens Suicidas. Em seguida, eu assisti o documentário Paris is Burning. Depois eu vi o filme Home Again, que eu já fiz crítica aqui também, da estrela da Rizzi Witherspoon. Em seguida, eu vi de novo A Proposta com a Sandra Bullock, seguido do filme francês Raw, que é... Uau! É bem interessante, agora é preciso ter estômago pra assistir, eu gostei muito. Depois eu vi o documentário Quem Matou em Loa? Se você não viu esse documentário, você deveria assistir. Ele é muito, muito, muito bom. É um documentário brasileiro, tá? Depois eu assisti A Girl Walks Home Alone at Night, em português, A Garota Sombria Caminha Pela Noite. Esse filme foi uma surpresa, ele é muito, muito, muito bom. E ele é todo em preto e branco, e ele... Enfim, assistam. De verdade, assistam esse filme. Depois eu assisti Caramelo, da Nadine Laback, e se você não conhece a Nadine Laback, você devia conhecer. Ela, além de diretora, ela é atriz, eu a descobri assistindo um filme péssimo, que é Rio, eu te amo, mas o único trechinho que eu gostei do filme é o que ela dirigia. E aí, por causa disso, eu comecei a ver o trabalho dela. Depois eu assisti Como Nossos Pais, depois eu assisti Janice Wedding, que é Casamento de Verdade, e assim, eu esperava que fosse melhor. Eu tô dizendo todos os nomes em inglês, porque eu tô com o Letterboxd aberto aqui pra poder ver minha lista, e todos os nomes dos filmes estão em inglês, tá? Depois eu assisti Sfugger, um documentário sobre ele. Depois eu vi Almost Adults, depois Afternoon Daylight, e MFA, que é dirigido por uma brasileira. Assisti Tomorrow, que é um filme, um documentário da Melanie Lohan, que é bem legal, pra dizer a verdade. Depois eu assisti O Natal dos Coopers, e não foi tão legal assim, apesar de ter um elenco muito bom. Aí eu assisti a minissérie da Netflix Alias Grace, e meu Deus, que amor, sete episódios incríveis. Depois eu vi o filme brasileiro Amores Urbanos, passei por Lady Bird, vocês já sabem, eu amo Lady Bird, assisti o filme da Leandra Leal, Divina Givas, gostei bastante também, e por último, Six Years, seis anos. E essa foi a minha lista, eu assisti 52 filmes dirigidos por mulheres. Pra 2018, as coisas vão mudar um pouquinho, eu quero assistir 52 longas dirigidas por mulheres. Eu tinha me permitido ver curtas e tal, mas dessa vez eu quero ver longas, eu acho que é importante a gente valorizar o trabalho das diretoras, diretoras de longa-metragens, que não tem tanta visibilidade quanto os homens. Então é isso, são 52 filmes de longa-metragem em 2018, e enfim, pode ser documentário, pode ser animação, pode ser o que quiser. E eu espero que você se junte a mim, e a tantas outras mulheres que fazem esse projeto ao redor do mundo, e assista esses 52 filmes, ok? É isso. Comenta aí se você já viu algum desses filmes que eu citei, comenta se você vai botar na sua lista, não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, e se inscrever aqui no canal, ok? Tchau!